Fala inscritos, muito bem, que prazer estar novamente com vocês no canal Variedade com Anderson Silva como você passou a virada de ano aí de 2019 para 2020, espero que tenha passado muito bem com saúde, paz, harmonia, alegria e isso é que eu desejo para todo ano para você e para sua família, você que não é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal esse canal é um canal de variedade, eu gravo vídeos falando sobre vários assuntos, entrevista na rua se você quer aprender a lidar com vários aplicativos de celular, eu gravo sobre isso, aprender coisas interessantes dê uma olhada no canal, o canal é de variedade, falo de temas atuais, muito interessante, espero que você faça parte dessa família se inscrevendo no meu canal, neste vídeo especificamente eu vou falar sobre internet de dados móveis que poderá se transformar em uma internet Wi-Fi, gente, vocês sabiam que tem muita gente que não sabe disso? É, os seus dados móveis, a sua internet móvel, você pode transferi-la para outras pessoas, como que é isso? Eu vou explicar, por exemplo, eu vou baixar aqui, de repente você está no seu carro dirigindo, o seu filho está querendo uma internet para ver seus vídeos lá no YouTube, não é? Só no seu celular tem internet de dados móveis, você poderá transferir essa internet para o seu filho ou para qualquer pessoa que você desejar Então aqui nós estamos aqui, nesses ícones, e muitas pessoas não percebem aqui no canto inferior esquerdo tem aqui escrito, ó, roteador Wi-Fi Você vai ter que clicar nesse roteador, claro, né, você vai ter que acionar a sua internet de dados móveis pois eu estava no meu Wi-Fi E agora você estará liberando a sua internet para quem você desejar Tá? Mas como assim? Como é que a pessoa vai acessar? Ela vai ter que entrar no celular dela, fazer este mesmo procedimento aqui, ó Acionar esse ícone roteador Wi-Fi E em alguns celulares vem escrito ponto de acesso, tá? Bem, mas como é que vai saber que é do meu celular? Você precisa observar este vídeo que eu vou colocar agora aqui, ó Este vídeo é o seguinte, você tem que fazer o cadastro do seu nome Vai ter que colocar uma senha Deixa eu clicar aqui e mostrar aqui Deixa eu colocar o vídeo para você Então, esse aí é o vídeo, tá? Como vocês estão vendo Olha lá, liguei o dados móveis Liguei o ponto de acesso, tá? Você está aí, ó, querendo fazer Então, ó, você vai ter que configurar e escrever aí o seu nome No nome Wi-Fi, tá? Por exemplo, eu estou escrevendo aí Anderson Silva Coloquei o meu nome Vamos fazer de conta que este aqui é meu celular Que eu estou usando outro celular, tá? Embaixo você vai colocar uma senha Eu não vou colocar porque já está aqui E aqui é o máximo de usuários, oito Tá? Então você pode passar para até oito usuários Ponto Vocês acabaram de assistir o vídeo É assim, então você coloca o seu nome Entra ali, coloca o seu nome Coloca uma senha, beleza E liga esse roteador Wi-Fi Aí a pessoa que está ao seu lado Você fala aí, ó Clica aí no seu roteador Wi-Fi Ou no seu ponto de acesso Ela vai clicar Vai aparecer o seu nome O nome Ou o nome do aparelho do seu celular Se você colocou o seu nome Vai aparecer o seu nome no celular dessa pessoa Aí ela vai clicar lá Vai pedir uma senha Uma senha Você vai passar a sua senha para a pessoa E pronto Ela terá acesso aos seus dados móveis Pronto Então tem muita gente que não sabe disso Claro que tem uma certa distância, né pessoal? Eu não sei certo Mas se você ficar mais ou menos uns 3 a 4 metros longe Vai acabar esse Wi-Fi É parecido com o Wi-Fi convencional Então gente Se vocês gostaram do vídeo aí Deixa o like de vocês Porque tem muita gente que não sabe Deixa o like Gostaria que você compartilhasse ele Com as pessoas que você gosta Que não sabe disso Tá? E é claro Se inscrever no canal aí Para me dar uma moral Ok? Espero ter te ajudado Que Deus te abençoe E até a próxima galera Valeu Galera Valeu pessoal Muito obrigado Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma